Tô aqui gravando de novo, agora eu tô com 450. De novo, né? Lá no blindside, ó. Zero, 450. Um minuto. Waterloo? Não, é Waterloo? Não, tem que ir lá no blindside. Vamos lá no blindside. Blindside. Blindside, né? E vamos de 450, né? Fala pro Luigi aí, é o Luigi. Quero saber onde é o Luigi. Tá aqui do meu lado. Tá? Yes. Tá jogando MX também? Não, tá. Também, não. Tá o povo inteiro jogando MX aqui, né? Tá ou não tá, velho? Nossa senhora. Não. Não? Ah, tá. Ô, 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 caramba. Falei que logo o Ben já sai da pista, velho. Ah, tá. Ele tá assim. Ah, tá. Mano, vou jogar... Ai! Ai, que delícia, cara. De novo eu saí da pista? Não, essa eu não vou perder que nem aquele outro vídeo lá, não, velho. Ah, já me fugi. Quase fugi. Sério? Que até no Blindside. Não, no Blindside não, velho. É que eu tô mal acostumado. Aí, ó. Tá vendo? Sai da pista de novo. É no Blindside. É no Blindside, né? É no Blindside, né? Esse cara é ruim. É no Blindside. 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 Só que não hoje. Aí, ó. Ó, ó. Vum. Fora de recordar. Daí eu vou jogar bem. Nossa, que bosta. Já tô em quarto, velho. Quinto. Sexto. Nossa senhora. Ó. Mentira, eu tô em quarto, velho. Todos podem ser 50. Todos podem ser 50, velho. Mas correu sua cara. Eu não vi alguma outra cara, velho. Isso é uma coisa. Isso aí, né? Isso aí, né? Isso aí, né? Isso aí, cara. Isso aí. Brincadeira, velho. Então, vou jogar de RF. Você vai ver. Vou jogar de CRE de 150. Eu vou jogar de 150. Vamos, 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 vamos. Sexto? Sexto... Sério? Passei dois já. Nossa! Wooo. Tu eezy. Mano, a iz 250 eu tô rampando mais alto que a kz ktm, 450. Ó. Ó o cara, velho, tropeçou em mim. Mano, esses botz são graves, na maioria. Na moral. Sexto é um mesmo. Passei mais um, nós cortei. Nossa, é muito dó deles capotando, né? Aham Nossa, que imperdível, espetacular Uma vez o cara capotou na minha frente Eu capotei tudo Capotou Nossa, nossa, travou, travou Blank side Nossa, rampa aí e cai em cima do bote Nossa Manda só ele rampar uma vez com tudo Cai na outra pista e cai em cima de um bote Meu Deus Tá certo, espetacular Mano, adoro quando os bots Capriza, né, velho É, então, né, você tem que empurrar eles Tivem no Gran Turismo Os caras Os caras no Gran Turismo Ficavam na parede entregada lá, velho Cês tão ligado que o seu jogo dizer, né, então Ó, empinou aí, velho Ó, segura essa No arcade ligado aí O Luigi quase conseguiu subir o... O... Ele chegou lá Ele chegou lá em cima mesmo Tá jogando com pau Ele tá jogando Quê? Tá jogando com qual moto? Sei lá Jogo tem pra ele Não sei, cara Ai, caralho Ai, falei, vai lá, cadê? Não, meio que... Não, não... Ô, eu tô em quarto, velho, não consigo passar ninguém E tô jogando bem Bem mal Mentira, eu tô jogando até bem e não consigo passar ninguém E rimei Rimei E agora vai ver quem joga... Não, eu paro de gravar, começa... Nossa, primeiro E passa o Whip E passa até o segundo colocado, tá ligado? Veste o Whip, meu Deus Whip, seu com arcade ligado? Hã? Whip com arcade ligado? Acho que é bem difícil, né Ah, sei lá Sabe que, se você parar de recordar, você consegue fazer tudo, né, cara? Então, né É, comigo é assim Agora que vou, mano Eu garanto que não sou com você Vamo lá, ó, vou passar outro terceiro aqui, ó Ó, sair da pista de novo, né, ó Sai do grande só Mano, incrível, é sempre quando eu gravo quando eu jogo mal, velho Não, na verdade é sempre que você vai mal mesmo Não Não, cara, não pode ser Você falou, olha que humilhação Não pode ser real Não, na verdade é mesmo Porque os frames vão pra vinte Que? Os frames de sessenta que tava pra vinte, tá ligado? Mas... Atira alguns bots, daí tira um lag Não, eu preciso tirar a... Tirar a jogabilidade ruim mesmo Nossa Cai, bot Pelo amor de Deus Olha, sai da pista de novo, olha que absurdo Fala, isso é o cara que os bots não jogavam bem Então, né Sempre quando eu não tô gravando os caras jogavam mal, velho Assim que eu queria que eles jogassem, velho Mas sempre E olha que eu tô com 450 Agora eu também vou pôr nesse mapa aí que você tá De 450 Nossa, calma que... Caraca, tem simbilar os amiguinhos Só pão me dar os amiguinhos também Eu tô no mapa do cachorro Cachorro que carro... Ah, mano, eu caí de novo, ó De novo não, na verdade é a primeira vez, né, mais? E lá vamos ficar em quarto Lá vamos ficar em quarto de novo, né Partiu Será que você vai ficar em quarto de novo? É muito burro, velho Nossa, que raiva que dá Os bots só jogam bem Que eu não tô querendo gravar e mostrar que eu jogo bem Daí eles jogam bem Nossa, e ranta Que bagulho e nossa Espetacular, que ligado Daí o expert deles Invade o corpo Caraca Daí você não tá gravando, parece que... Parece que eles estão no easy É, não é a melhor gestão, né Não Aqui tá no easy Aqui tá no expert o bagulho Ó, mano, ô Que absurdo Ó, os caras já acabou corrida já, mano Nossa, velho, é muito louca a largada, né, velho Todo mundo caindo, né Nossa É, então E esse vídeo pode ser mais curto, né, velho E eu em quarto de novo, velho Nossa, é incrível como eu tô jogando mal só quando eu gravo Tem que ver algumas configurações no app, velho, vai ver aí Finge que você não tá gravando É, ah, claro É Bem mal de novo Ah não, velho Ah Então vou finalizar mais esse, né Dá um tchau Ô, Luigi, cadê o Luigi, mano? É, você acha que ele vai tá chovendo? Então, né Uiii, caí Tchau 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 Tchau